Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 25 do podcast PIA Solicitadores. Conforme combinado, vamos falar sobre imobiliário. É um tema que tem estado bem em cima da mesa nos últimos meses, na verdade. Sempre teve, sempre teve. É isso, sempre teve, mas agora com a subida das taxas de juros, isto voltou a ser discutido. E, claro, leva algumas reflexões, algumas previsões. Eu acho que isto vai ser um bocado como as sondagens das eleições. Vai dar uma vitória para o PSD e depois acaba com uma maioria absoluta do PS. E aqui no imobiliário tudo pode acontecer. Com a subida das taxas de juros, aqui há algumas reflexões que temos que ter em conta. E, sem dúvida, que as famílias vão enfrentar aqui desafios que, eventualmente, nunca enfrentaram nos últimos 10 anos. Desde a última crise que não voltámos a falar sobre uma perda tão grande do poder de compra. Não existe memória nos últimos 10 anos de uma subida nas prestações como agora. As taxas de juros, de repente, passam de taxas negativas para 2%. Já vai a 2%. O que é impressionante. Há data que estamos a gravar, porque daqui a dois meses, quem sabe. Exato, há data que estamos a gravar. Sabendo que em 2008, ou que foi, chegou perto dos 5%. Sim, mas foi gradual na altura. Ia subindo. Ia ter subidas ali pequeninas. Nós agora tivemos uma subida de 75 pontos por cento baixo, não é? Sim, em pouco tempo. Isso é que é mais impressionante. Exatamente. Ou seja, estamos aqui a falar de aumentos, muitas das vezes, na casa dos 80, 90, 100 euros de prestação mensal. Sim, 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 sim. E quando somamos isso à realidade que é a inflação atual, que andará por volta dos 10%, temos famílias que estão a receber o mesmo, porque os salários também não foram atualizados a 10%, que recebem o mesmo que recebem há um ano atrás, mas que neste momento gastam, na média, mais de 10% de tudo que é alimentação, combustíveis, na sua vida, do dia-a-dia, e o crédito imobiliário, por sua vez, sobe 80, 90, 100 euros. Sim, e depois, aqui a grande questão é, nós sabemos que a sociedade portuguesa é uma sociedade endividada, isso ninguém tem dúvida, das tantas famílias como as empresas, é assim que funcionamos, ponto. Sabemos também que os preços do imobiliário foram subindo, sabemos que as instruções macroprudenciais do Banco de Portugal foram sendo alteradas. A questão aqui é, como é que nós temos valores médios de casas, por exemplo, em Lisboa, a rodar os 300 mil euros, valores médios, como é que famílias que são tipicamente endividadas conseguem ter 10% de entrada para comprar um imóvel de 300, 400, 500 mil euros, e que as coloca agora numa situação delicada de terem capital em dívida de 300 mil euros? O que é que justifica isto? Isso vai ao encontro daquelas perguntas que nos costumam fazer nas redes sociais, dos prós e contras de pedir um crédito ao consumo para dar a entrada. Sim, sim, sim. E eu respondi há pouco tempo, olha, o pró só tens uma, é que consegues comprar a casa, porque os contras tens inúmeros. Sim. Estamos a falar de um crédito ao consumo, se estamos a falar de 10% de uma casa de 300 mil euros, são 30 mil euros, um crédito ao consumo, que é muito difícil, com taxas altíssimas e com pouco prazo para pagar. Sim, estamos a falar normalmente de 7 ou 8 anos. É que isto não é segredo para ninguém, não é? Fiz-te a pergunta, como se fosse um segredo, não é um segredo para nós, não é um segredo para ninguém que esteja minimamente atento. Aliás, é a minha convicção pessoal de que aquilo que contribui efetivamente para o aumento dos preços foi uma mistura de falta de oferta face à procura e facilitismos na procura. Ou seja, nós sabemos que é assim que funciona, nós tentamos um crédito à habitação, perguntamos como é que fazemos com os 10% e a indicação que nos é dada é o senhor levanta-se daqui, entra aqui na porta ao lado e consegue fazer um financiamento a 10%, fica tudo resolvido. Não nos digam que não é assim. Eu conheço dezenas de pessoas nesta situação, pessoas próximas, familiares meus que estão nesta situação, nós sabemos que a grande maioria das famílias recorreu a créditos pessoais e recorre a créditos pessoais para ter os 10%. Isto foi a português. Sempre. Tínhamos um problema, arranjamos uma solução. Sempre. Se é que é o mais sensato, não. Mas é possível e nós fazemos. Sim, sim. Porque depois da crise de 2008, antes da crise, havia aqueles financiamentos a 100%, muitas das vezes financiamento a 110% ou 120%, porque dava para comprar um carro, para fazer umas obras em casa. E de férias. E de férias. E para os móveis todos. E para os móveis. E dava para casar, alguns ainda casaram. Ou seja, nós comprávamos o imóvel, acho que a única coisa que se tinha que pagar era escritura e impostos. E mesmo esses, bastava adiantar para depois o banco. Iria-nos financiar em mais do que o próprio imóvel valia, ou do preço da compra. Houve aquelas proibições que, para a habitação própria permanente, só podem ser financiados 90%. Para a habitação secundária, só podem ser financiados 20%. 80%. 80%. 80%. Vou só ouvindo. Acabaram por vender o imóvel que tinham, que se calhar deu para fazer só capital em dívida e pouco mais, e comprar outro imóvel. E quando comprou outro imóvel nestas condições, imagina, estamos a falar aqui do imóvel de 200 mil euros. Por exemplo, aqui na zona de Leiria não é nada especial. 200 mil euros, se as pessoas não tiverem o valor de entrada, e atenção que para 200 mil euros os impostos já não são assim tão poucos quanto isso. Já é um valor relativamente elevado. Ora, significa que quem quiser comprar um imóvel de 200 mil tem que ter ali no mínimo 25 mil de lado. No mínimo. Ou até mais. Mas pelo menos 25 mil tem que ter. Quem não tem faz um crédito pessoal, ou seja, numa fase inicial vai ter, se calhar, um crédito à habitação, valores assim por alto, de 400 euros, e um crédito pessoal, também de 400 euros. E de repente tem ali um bebê nas mãos de 800 euros. Com as taxas de há 8 meses atrás. Porque esse é o problema. Porque as pessoas, quando estavam a financiar-se, faziam as simulações. E quando faziam a simulação é quanto é que eu consigo pagar por mês à taxa atual. Pronto. O consumidor comum, a pessoa comum, tinha a ideia que as taxas estavam baixas, estavam negativas, mas não tinha ideia do que é que poderia acontecer quando uma taxa chegasse a 2, 3, 4, 5%. Acho que nunca havia na cabeça de alguém dizer-lhe que atenção, você está a financiar-se, vai pagar 500 euros por mês, mas daqui a 6 meses você pode estar a pagar 700, 800. Acho que as pessoas não tinham no fundo disto. Não, de todo. Tendo em conta, o outro financiamento, o financiamento ao consumo, que geralmente é uma taxa fixa, continua em vigor, não é? Mas isto tem uma justificação. É que saiu um estudo e há uns tempos, nós não temos para baixo do tapete rapidamente, e que dizia qualquer coisa como nós temos a pior literacia financeira da Europa. E é nestes momentos que se vê o facto das famílias não conseguirem compreender o impacto de estarem a contratar uma taxa variável e o impacto de estarem a fazer um crédito pessoal que eventualmente também tenha taxa variável. É imenso. Estamos a falar, quem tiver agora, um encargo de 800 euros por mês com a subida das taxas de juros, entre os dois créditos, pode-se vir aqui para os 1.200, 1.300, 1.400. A receber o mesmo salário. A receber o mesmo salário. A gastar mais no dia-a-dia. Exatamente, exatamente. É que não nos podemos esquecer se é a prestação que sobe. Tudo bem, mas estou a receber o mesmo e vou gastar mais naquilo do dia-a-dia. Eu ouvi um podcast, já partilhei-se contigo, ouvi um podcast há umas semanas em que se falava de um efeito sapo. Segundo consta, eu não sei, nunca fiz isso. Temos que fazer o teste. Temos que fazer o teste. Eu nunca fiz este teste, mas segundo consta, se vocês colocarem um sapo dentro de uma panela com água fria e forem fervendo a água aos poucos, o sapo não se apercebe e na altura em que se apercebe já não consegue sair. Ou seja, no fundo, o sapo acaba por morrer cozido sem se aperceber disso. E é o que vai acontecer com este impacto da perda do poder de compra, o aumento da inflação, é que as famílias vão, de facto, sofrendo com este efeito sapo. Porquê? Não é uma coisa imediata. Nós sabemos que vamos ao supermercado e os 100 euros que estávamos dá para cada vez menos coisas, mas a partir da nossa necessidade alimentar ou o hábito alimentar vai-nos continuar. Ou seja, nós não vamos continuar a gastar 100 euros. Nós vamos continuar a comprar o mesmo cabaço de produtos que custava 100, agora custa 120, amanhã custa 130, depois 150. Ora, se juntarmos o cabaço de produtos no supermercado, o aumento do combustível, o aumento das taxas de juros e o aumento de muitas outras coisas, de serviço, quer que seja, taxas e taxinhas e tudo e mais alguma coisa, ficamos numa situação incomportável sem dar por ela. Ou seja, a única coisa que verdadeiramente não é o efeito sapo é o aumento da taxa de juros, porque essa é clara. Ou seja, essa nós sabemos um valor. Nós conseguimos acompanhar se quisermos. E agora, o que é que vai acontecer com muitas famílias? Infelizmente, vão estar numa situação em que, de repente, imagina, se existir valores por alto sem terem em conta absolutamente nada. A matemática mais básica. Uma família que tenha 300 mil euros de capital em dívida, se tiver um aumento da taxa de juros em 2%, significa que este ano vai estar a pagar mais 6 mil euros de juros. Porque são 2% sobre 300 mil. Para o ano, ainda tem 290 mil de capital em dívida. 2% a mais do que aquilo que pagaria sobre 290 mil euros. Ou seja, não podemos fazer a conta do género. Ah, são mais 2% sobre 300 mil. É isto diluído por 40 anos nem se nota. Exatamente. Não é assim que se faz as contas. Mas a história tende a repetir-se. Dizem muitas vezes que se nós queremos compreender o futuro ou ver o futuro, temos que perceber o que é que aconteceu no passado. A verdade é que esta crise, e podemos até chamar uma crise que aí vem, porque, sinceramente, acho que não há forma de evitarmos. Não há hipótese. É um bocadinho diferente daquela que aconteceu em 2008, 2009, e 2010. Porquê? Porque na altura os imóveis que estavam hipotecados a um banco, a realidade é que o crédito passava em muito o valor do imóvel, o que já não acontece neste momento. Neste momento, para uma dívida dos tais 300 mil euros, aquele imóvel valerá hoje na ordem dos 350, 400 mil euros com relativa facilidade. Ou seja, o valor do ativo é superior ao valor em dívida, se tivermos claro a escolher aqueles créditos ao consumo que as pessoas podem ou não fazer. essa é uma diferença relativamente a 2008. A outra é que em 2008 se calhar conseguimos entregar a casa à banca e arrendávamos um outro imóvel e ficámos a pagar uma renda mais baixa que a prestação. hoje, isso, em 95... Os mercados andavam cruzados, Sim, sim. Quando um estava em alto o outro estava em baixo e iam-se compensando e agora já apanha há uns 7 ou 8 anos que não é assim. Estão os dois completamente inflacionados. Sim, sim. E mesmo hoje em dia, mesmo com as taxas a 2%, quem sabe amanhã 4%, o valor de uma prestação continua a ser mais baixo que o valor de uma renda e depois entramos naquela discussão típica do que é que vale a pena se arrendar, se comprar, que isso podemos ficar aqui, criar aqui mais 10 podcasts e isso vem da má gestão. Porque o problema aqui não é o que é que compensa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que compensa mais aguentar aquele crédito. A questão é que as famílias vão ter dinheiro. Exatamente. Porquê? Porque olharam para o rendimento mensal que tinham e diziam assim Epá, eu ganho 1.000 euros. Tu ganhas 1.000 euros. Isto dá para quanto? Dá para uma casa de 300 mil? Então é para uma casa de 300 mil que nós compramos. Claro que agora esse impacto vai ser impossível de fazer fácil. E sendo um valor que vai ser cobrado todos os meses, a questão aqui é será que vamos ter aqui alguma intervenção do governo? Será que vão haver aqui moratórias outra vez? Aí é que está a questão. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ainda por cima, tendo um governo tipicamente mais à esquerda, acredito que vai haver aqui uma intervenção muito para as pessoas. E um governo que está com o nariz de fora e com uma narina já fica atapada. Também tem que jogar com aquilo que tem. Exatamente. 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 E acho que vai haver uma intervenção direcionada para as pessoas e não para as empresas. Concordo também. Porque apesar de nós estarmos aqui a falar do crédito de habitação, a realidade é que muitas das empresas também têm créditos e créditos hipotecários sobre imóveis e elas também vão sofrer com estes aumentos e não nos podemos esquecer que muitas das vezes são as empresas que irão pagar salários e por sua vez as pessoas vão conseguir pagar ou não o crédito bancário. E temos visto isso nas últimas semanas com algumas empresas grandes até aqui da região que já se começa a notar o efeito. Exato. E até com conversa com amigos já se começa a notar que existe aqui algum medo alguma estagnação por isso não sou adivinho mas sinceramente o futuro não é tão sorridente como eu gostaria que fosse. Olha, para quem está a pensar como para a casa isto é uma opinião muito pessoal mas temos que olhar também para aquilo que é o negócio dos bancos isto muito resumidamente e aqui nós deixamos isso para os intermediários de crédito que são definitivamente o serviço adequado para contratarem nesta situação e gratuito e gratuito o que é incrível é verdade nós falamos sempre sobre isto é uma profissão fascinante e devem sempre contactar o intermediário de crédito porque é de facto um auxílio incrível principalmente para quem trabalha com dívida que é aquilo que nós todos fazemos aquilo que ia partilhar convosco é creio que quem está a pensar a comprar a casa deve talvez esperar um bocadinho isto porque os bancos naturalmente aumentam o spread quando a Euribor está mais baixa a Euribor como é que isto funciona imagina vocês vão comprar uma garrafa de água ao supermercado a garrafa de água custou 15 cêntimos custou ao supermercado 5 cêntimos então a margem de lucro do supermercado foram 10 cêntimos e a Euribor e o spread é mais ou menos assim caros intermediários de crédito se estiver a dizer algum disparate venham aqui comentar no vídeo por favor basicamente o banco financia-se à taxa Euribor e vai nos emprestar à taxa Euribor mais o spread portanto o spread é a margem de lucro do banco obviamente quando a Euribor está mais baixa o banco pode esticar-se um bocadinho mais no spread pelo que aconteceu nos últimos anos quando estava negativa quando a Euribor sobe os bancos não vão imediatamente correr baixo ao spread ou seja se vocês contratarem neste momento taxa variável vão encontrar um spread ainda relativamente alto se contratarem se calhar daqui a seis meses eventualmente os bancos já tiveram que baixar um bocadinho o spread porque as taxas fixas voltaram a estar muito altas porque os bancos também não são parvos não andam aqui para perder não andam para perder portanto subiram as taxas fixas a taxa variável é o resultado da própria relação entre os bancos na Europa e os spread estão muito elevados portanto talvez daqui a seis meses os spread já estejam mais baixos e compense mais financiar-se mesmo com a taxa variável ou também com a taxa fixa por isso talvez faça sentido aguardar aqui um bocadinho para comprar a casa para a própria compra porque lá está nós estamos a falar Portugal é um país que é muito fraco a nível da literacia as pessoas falam ouvem falarem ao menos será que muitas delas estão preocupadas eu apostaria que não porque neste momento receberam a prestação do banco a prestação do banco muitas das vezes ainda não a atualizou vão começar agora atualizações mais graves a partir do mês de outubro sim, sim, sim e só quando elas receberem a prestação do banco é que vão cair em si e ver que afinal as notícias que passam na TVI na SIC na FTP não são só uma fábula a verdade é que os créditos vão mesmo aumentar e se calhar nesse momento elas vão ter o imóvel no mercado nós andamos aqui à procura de imóveis todos os dias não só para nós mas também para clientes e para investidores e a realidade é que cada vez aparecem mais no mercado e se estão a aparecer mais no mercado se alguém tiver pressa para os vender vai ter que os vender com um preço mais apetecível não é mais barato é mais apetecível porque o barato é sempre relativo eu acho que aqui honestamente os preços não vão cair eu acho que simplesmente vão estagnar aquilo que nós falamos aqui no escritório e recordo-vos nós somos solicitadores não somos agentes imobiliários nem coisa que se parece ou seja isto é uma opinião daquilo que nós vamos trabalhando com clientes com colegas com parceiros de outras áreas a sensação que fica é que momentaneamente a oferta vai aproximar-se da procura momentaneamente ou seja isto é a nossa teoria aqui no escritório isto vai ser por três fases isto é só teorias isto é só teorias uma primeira fase de placas do chinês a dizer vente ou seja em que as pessoas vão tentar sozinhas quem diz placas do chinês diz anúncios particulares no LX no meu virtual no idealista por aí fora em que as pessoas vão tentar sozinhas vender o imóvel e vai compensar a maior parte delas porquê? quem comprou há três, quatro anos essa sim vai compensar porque o imóvel nos últimos três, quatro anos ainda valorizou o suficiente para fazer face ao valor do capital em dívida mais as penalizações todas que estejam associadas à liquidação imediata do crédito e essas pessoas vão tentar vender sozinhas uma segunda fase em que o desespero para a venda imediata vai fazê-las recorrer agências imobiliárias para intermediar a venda e uma terceira fase em que não há almoços grátis isto vai acabar no LL1 LL1 quem diz LL1 diz vendas judiciais estas são as três fases na nossa opinião vão marcar o futuro do imobiliário portanto estamos a traçar-vos aqui o presente que toda a gente vê aumenta as taxas de juros aumenta a dificuldade a pagar as prestações para as famílias o futuro na nossa opinião é este nesta primeira fase como a oferta vai aumentar os preços não vão necessariamente cair há de facto algumas medidas que estão a ter impacto na queda dos preços que é as áreas de contenção do alojamento local vi ontem que em Lisboa os preços caíram por conta da área de contenção do alojamento local em 15 freguesias isso sim mas o aumento da oferta pelo menos na minha opinião não vai fazer que o preço vai haver negócios mais apressíveis mas ter uma queda que nós tivemos há 10 anos atrás acho que não vai acontecer atenção e é meramente uma opinião que lá está nós não somos nem intermediários de créditos nem fazemos mediação de imobiliário por isso acho que não somos os profissionais ideais para debater damos só a nossa opinião enquanto juristas outra nota que se calhar vai ser também um bocadinho diferente em relação à última crise imobiliária são os imóveis de banca porque na altura as pessoas entregavam o imóvel ao banco para o pagamento da dívida e como a dívida é até superior ao valor do banco muitas das vezes as pessoas entregavam o imóvel à banca e continuavam a dever 10, 20, 30, 40 mil euros a diferença entre o valor do imóvel e o valor da dívida a realidade é que hoje em dia há poucos imóveis de banca e isto deve-se a um fenómeno que é os bancos não querem dívidas os bancos não querem créditos e assim que alguém entra em cumprimento eles pegam naquele pacote de créditos em cumprimento e passam logo a uma empresa e é essa empresa sim que compra o banco que trabalha com liquidez exatamente a empresa que compra aquele bolo de créditos vai processo a processo proceder à recuperação seja por acordos de pagamento seja por processos executivos processos de insolvência e já não será o milênio do BCP já não será o monte de filhos já não será a caixa é importante explicar-nos porque é que estas empresas compram isto porque as pessoas ficam na ideia de que se compraram por X é esse o X que têm direito a cobrar é importante explicar é uma confusão isto talvez é dos melhores negócios que existem sem dúvida vamos partir de um exemplo talvez para ser mais fácil compreenderem imaginem que o Montepio tem uma série de imóveis em que lhe devem em conjunto 10 milhões de euros ele tem direito a receber 10 milhões de euros mas aquela dívida está em cumprimento as pessoas não se encontram a pagar os montantes sem dúvida então ele pega naquele bolo de crédito de 10 milhões de euros e vende esses créditos a uma sociedade por exemplo 2 milhões o que é que isto dá de imediato ao banco entram 2 milhões de euros e ele livra-se de um problema livra-se a ações judiciais de andar processo a processo a recuperação dos montantes a empresa por sua vez que paga os 2 milhões de euros tem agora um crédito de 10 milhões para conseguir recuperar e vai avançar processo a processo imóvel a imóvel colocando ou ações judiciais para venda executiva ou acordos de pagamento com as pessoas que se encontram em cumprimento e desta forma aqueles 2 milhões de euros em 3, 4, 5 anos podem-se multiplicar a chegar aos 5, 6, 7 dificilmente irão passar os 10 milhões de euros porque como nós sabemos aqui o quando se entra em cumprimento é difícil recuperar a totalidade do montante em dívida sim, sim sem dúvida e aí esta é a ilusão que muita gente tem que é o facto destas empresas comprarem o crédito mais barato de facto dá-lhes o direito a cobrar o valor total e tanto que para quem tiver um mínimo de experiência em consulta da documentação perdial se forem analisar a documentação perdial da maioria dos imóveis que estão principalmente no L1 vão verificar que já não é o credor hipotecário que lá está como exequente é uma outra empresa uma financeira uma uma criadora uma empresa de recuperação de crédito que comprou aquele direito e entretanto é ela que está a cobrar há ali uma substituição do criador e isto vai colocar em causa aquilo que falávamos dos imóveis da banca por isso é que em 2008 em diante houve tantos imóveis da banca e tantos negócios bons porque os imóveis da banca continuam a permitir o financiamento a 100% é uma exceção é uma exceção das poucas exceções que existem é o financiamento do tipo de carga de imóveis de banca a 100% exatamente vocês fazem o financiamento com aquele banco que é dono do imóvel e conseguem o financiamento a 100% qual é o problema? é que já são raros os imóveis de banca e os que existem estão a valores muito elevados ou são de facto imóveis que têm muitos problemas e muitos deles não são habitacionais sim é verdade muitas lojas é verdade é verdade ou seja o mercado apetecível para o consumidor comum para a pessoa que quer comprar a sua casa é muito difícil obter um imóvel de banca e agora também irá ser complicado porquê? porque eles não chegam a essa fase são cedidos a outras empresas cedem os créditos a outras empresas e depois as empresas se ficarem eventualmente com o imóvel porque também é uma das possibilidades elas ficarem com o imóvel já não vai ser tratado com o imóvel de banca e vai aparecer no imóvel virtual no idealista como uma venda como de uma empresa que está a vender um imóvel que pertence sim há aqui muitas coisas que vamos ter que ter em conta para o futuro sem dúvida vão haver aqui muitas evoluções neste mercado isso é uma questão esperar para ver e se calhar há muitas pessoas que vão ter mesmo que pagar para ver porque é verdade nestas alturas a precipitação não ajuda ninguém eu acho que fazerem-se aconselhar de profissionais adequados faz toda a diferença volto a dizer acho que os intermediários de crédito aqui vão ter um papel fundamental e realmente há que ter alguma calma há que fazer uma boa gestão do dinheiro há que tentar com os mesmos rendimentos fazer face ao aumento do custo de vida também agora com 125 horas está tudo controlado está tudo bem é uma questão de escolhas uma questão de opções exatamente opções acho que nestes momentos é que temos que repensar fazer e voltar a fazer e ver o que é que o nosso orçamento dá para o mês em específico colocando claro se for possível renegociar o crédito se não fazer escolhas e ver onde é que nós conseguimos cortar não é? sim sem dúvida e daqui a 10 anos cá estaremos outra vez para uma nova crise pois a questão é essa já está marcada eu acho que aqui a grande questão é ninguém sabe qual vai ser a real dimensão desta crise nós ainda não conseguimos perceber se isto vai chegar diretamente às empresas ou não ou melhor acho que as empresas vão chegar pois é que nós aqui temos uma dupla inflação porque há aqui uma coisa que eu estava para te perguntar que foi um tema muito discutido nas nossas redes sociais que foi quando tu disseste que os imóveis o preço dos imóveis não vai baixar mas os imóveis vão ficar mais baratos explica lá o teu raciocínio exatamente isso é é um bocadinho pela indexação que nós fazemos ao valor nós temos a costumamos é a prática é comum nós olharmos para um imóvel e vermos qual é o preço o preço são 300 mil euros nós deduzimos que o valor daquele imóvel são 300 mil euros e quando eu disse que os imóveis não iriam o preço iria ficar superior mas iriam ficar mais baratos podemos fazer a comparação daquele preço ou outra coisa qualquer como por exemplo o salário mínimo e se olhamos para o imóvel de hoje 300 mil euros quantos salários mínimos é que são precisos para comprar aquele imóvel de 300 mil euros o mesmo imóvel daqui a 3, 4 anos pode valer 320 mil euros ok? se está mais caro o valor dele é superior supostamente o montante que nós teríamos que dar por ele é superior mas quantos salários mínimos dessa altura serão necessários para comprar aquele mesmo imóvel é um bocadinho por aí porque se indexarmos não só o montante que está à nossa frente mas a outro valor valor referência penso que eles ficarão mais baratos por aí isto também é uma opinião minha atenção não é todo científica sim mas podemos chegar num exemplo simples se a câmera que está a gravar este episódio hoje custar 500 euros este microfone hoje custa 100 euros este computador hoje custa 500 euros e por conta da inflação a câmera aumenta de 500 para 600 o computador aumenta de 500 para 600 e o microfone continua a custar 100 o microfone está mais barato exatamente ou seja ele continua a ter o mesmo preço mas efetivamente o valor diminuiu porque também é daqui que vem a ideia da subida das taxas de juros é uma coisa que tem sido difícil de compreender é cruel mas efetivamente a inflação combate-se com recessão o aumento das taxas de juros e a resistência que existe a aumentar o salário mínimo e a acompanhar os salários é precisamente para não alimentar a inflação é este o espírito sim se não começávamos aqui claro vai deixar as famílias numa situação delicada e já temos uma recessão prevista para o próximo ano já menos 0,3% a Alemanha seria um pouco mais sinceramente seria esperar para ver porque se agora fôssemos aumentar os ordenados mínimos em 10% isto seria uma bola seria uma bola de neve o problema é que nós agora neste momento temos duas fontes de inflação primeiro os custos de contexto que aumentaram basta pensarmos que há empresas que passaram de faturas de gasto de 50 mil para 150 ou 200 mil euros luz exatamente a mesma coisa ou até mais entre todos os outros custos portanto os custos de contexto aumentam obviamente para a empresa fica mais caro produzir à partida vai ter que vender o produto mais caro é normal é lei de mercado portanto nós aí sofremos com a inflação resultante da cadeia de produção mas depois temos outra que é a inflação importada porque grande maioria dos produtos que nós temos são importados se são importados eles são importados num mercado global que não trabalha com euros trabalha com dólares ora se o dólar valorizou relativamente ao euro significa que nós precisamos de mais euros para comprar os mesmos produtos ainda que não tenham aumentado os custos de contexto das empresas que fabricam aqueles produtos que são importados e sabes onde é que isso vê bem? no petróleo o petróleo quando se fala muitas vezes falam o petróleo está ao mesmo preço que há 5 anos atrás mas o gás óleo na altura estava a X e agora está a Y tudo bem mas na altura com o euro se calhar tinhas um dólar e vinte neste momento tens 97 cêntimos 98 cêntimos por aí nós não podemos comparar coisas que são incomparáveis ok? porque à primeira vista pode parecer igual estamos a falar petróleo mas são duas economias diferentes neste caso disseste que o dólar valorizou acho que até foi o contrário o euro que desvalorizou pois sim claro exato mas sim depois temos duas situações que ninguém estava à espera uma chama-se Covid outra chama-se guerra na Ucrânia não é? mas que de certa forma acho que mesmo sem guerra na Ucrânia hoje estaríamos a falar em inflação sim eu acho que aí mais resultante dos custos de contexto talvez não tanto pela baixa pela desvalorização do euro mas sim acho que era inevitável ver a inflação é assim também os PRRs têm que vir de algum lado isto num conceito básico se nós tivermos uma moeda de ouro pesa sei lá 100 gramas temos uma moeda de ouro mas nós queremos ter uma moeda para cada um o ouro não vai multiplicar então derretemos aquela moeda dividimos ao meio juntamos um bocadinho de cobro para ficar com o mesmo formato fica metade para ele metade para mim eu fico com uma moeda aparentemente exatamente igual àquela que existia anteriormente só que só tem metade do ouro só tem 50 gramas não tem 100 então a minha moeda que aparentemente tem o mesmo valor não passou a ter só metade do valor esta é a consequência de emitir de emitir moeda e os PRRs têm que vir de algum lado e nós vimos isso durante o Covid claro as bazucas têm que vir de algum lado e têm que ter consequências ainda bem que vêm se forem bem aplicadas confesso que ainda não consegui perceber se vão ser bem aplicadas ou não aparentemente é demasiada burocracia associada confesso que fui uma vez a uma apresentação do PRR num evento empresarial e eu não percebi absolutamente nada sou sincero demasiado complexo demasiadas estruturas demasiada burocracia demasiada complicação e chegamos à conclusão de que no final as empresas que mais precisam não vão beneficiar vale o qual não sei se é assim que está a funcionar nos outros países mas pelo menos em Portugal não parece que vá salvar ninguém cá estaremos é verdade cá estaremos para ver malta muito obrigado pela vossa atenção e encontramos-nos no próximo episódio obrigado a todos até à próxima tchau